VOTECAST VOTECAST Pulsa a linha até que finda O túnel, a luz, a fibra Cessa o fluxo sem batida E sem voz a corda vibra Ruquidão de noite vinda Trovoada, som que assombra Clara aura refletida Num olhar imerso em sombra E aí, curtiu esse som? É, esse é Ângelo Moreno, é um grande conhecido nosso aqui Inclusive já gravou o programa com a gente E esse é o trabalho autoral dele Você que tá curtindo aí, gostou Vai lá, dá uma conferida no canal dele Tem um canal, né, Otávio? Isso, o canal vai tá aí na descrição do episódio no nosso site É isso aí, gosta de música boa? Ângelo Moreno Essa é a música autoral dele Vai lá, dá um confere, dá aquela moral pro Ângelo É isso aí Isso, e pra você que tem músicas autorais também Quer que a gente fale aqui de você Manda pra gente, manda no e-mail, né, Vinícius? Isso, lá no blablabla.com.br Manda o seu trabalho aqui pra gente dar aquela força, né, nesse momento que estamos vivendo aqui É um pelo outro ajudando Mande pra nós aqui que a gente vai dar aquela moral pra você também É isso aí E agora vamos ao nosso bate-papo com o Lucas Carvalho Se perdem chuva precipitada numa facial Segredos não se contam afinal Bom, Lucas, vamos começar então de você se apresentando para os nossos ouvintes hoje Quem é o Lucas Carvalho? Vamos lá Lucas Carvalho é um jovem de Aracatuba, né Eu sou aí de Aracatuba Nasci em Aracatuba Minha família mora aí até hoje, inclusive Sou jornalista Sou repórter da Record aqui em São Paulo atualmente Mas eu comecei a minha carreira no jornalismo em Aracatuba mesmo, né Me formei em Aracatuba Trabalhei aí um bom tempo E depois bati asas aí Que acho que é um processo natural dessa profissão que a gente escolheu, né Mas eu sou nascido aí Me formei aí Comecei a minha carreira na televisão aí também Comecei no SBT Fiquei seis anos no SBT, né Entre estágio e reportagem, né Depois do estágio fui efetivado como repórter Daí de Aracatuba, do SBT Surgiu a oportunidade de trabalhar na Record em Baulu Aí me mudei, fiquei em Baulu três anos E agora vai... Eu estou indo já para quase um ano aqui em São Paulo também pela Record Puxa, muito bacana, hein, cara E o interessante seu é que assim Eu conheço de vista, né A gente mora no mesmo... Morou no mesmo bairro Eu moro no bairro dos seus pais até hoje aqui ainda Você está morando no... No Turrini, que é do lado Os meus pais, eles mudaram no Turrini Tem um tempo Mudaram? É Ah, legal Não, mas a gente viveu a vida toda aí, né Nessa região aí, Turrini, Vilela Eles estão morando hoje ali mais próximo do SBT Ali no Jardim TV, né Ah, entendi Eu estava do lado do trabalho, né Mas a gente... A minha infância, adolescência toda Foi aí, né Nessa região onde você está morando ainda, né É... A sua casa era na rua principal até E eu passava ali todos os dias E via... Eu vou entregar a idade aqui, né Mas... Eu via você, molequinho, brincando com seu pai ali É... né De bicicleta e bola, enfim Seu irmão também Seu irmão, né Tenho irmão Eu passava ali E o legal, cara Você falou do... Do seu início É... O interessante que eu vi em você Apesar de não te conhecer pessoalmente De ver você na televisão Te via no bairro E de repente Pá Tá lá o Lucas na televisão Aí eu comentava Poxa, que legal, moleque Mora aqui, né, cara E você mesmo não conhecendo a pessoa Você se sente orgulhoso, né, cara Porque... Né Você sente uma empatia Mesmo que distante, assim Sem não ser pessoalmente Você acha bacana Da pessoa estar onde está E depois você seguir o carreiro E hoje está aí onde está Com esse sucesso todo Legal, feliz Muito legal Essa torcida é muito importante É legal isso Porque às vezes a gente não sabe, né Mas tem muita gente torcendo Tem muita gente que gosta do trabalho Tem muita gente que... Como você disse Às vezes sem ter um contato muito próximo Assim, mas pela empatia Acaba mandando boas energias E isso pra gente é muito legal Todo dia, assim Receber essa... Isso que a gente não vê Mas que a gente recebe com certeza Isso ajuda muito no trabalho Isso, exatamente A gente vive isso no podcast Quando a pessoa manda um e-mail Fala sobre o trabalho E comenta É... Te motiva a fazer mais É sempre um incentivo, né É... E eu queria saber de você É... Você começou no jornalismo Estudou, fez a faculdade Mas qual foi a sua influência? Eu quero ser jornalista Eu quero trabalhar com isso O que te motivou A seguir essa carreira? Cara, eu vou te falar uma coisa Eu digo... Eu digo que... Eu acho que eu nasci pra fazer isso Por que eu falo isso? Porque isso eu tenho Desde criança, assim Desde moleque Eu sempre tive o sonho De ser jornalista Sempre gostei muito de falar Sempre fui muito comunicativo Apesar de ser tímido Pra algumas coisas Mas assim Não tenho vergonha De falar em público Nunca tive vergonha De falar em público Na escola Na escola eu já fazia Informativo Jornalzinho Fazia pra galera Entregava nas salas Fazia rádio Sempre curti muito rádio também TV surgiu na minha vida Assim por um acaso E eu acabei gostando muito Mas eu sempre gostei De rádio Eu fazia rádio na escola Eu trabalhei um tempo Em rádio Em Arasatuba Numa rádio comunitária também Então sempre foi uma paixão Muito grande E aí eu falo Que eu nasci pra fazer isso Porque desde moleque Eu sempre falei Que seria jornalista Eu nunca cogitei A possibilidade De ser outra coisa Olha só Eu quando era mais jovem Assim quando era criança Cara Eu sempre gostei muito De política Uma coisa que hoje O brasileiro Passou a discutir mais Mas era numa época Em que era Você não imaginava Que uma criança Um moleque aí De 11, 12 anos Curtia política E eu sempre gostei muito Verdade E aí assim Pra me informar Sobre política Eu tinha que Acompanhar os meios De comunicação Então eu acho Que isso acabou Não sei se foi influenciando Mas eu acho que acabou Ligando uma coisa na outra Sempre gostei de política Sempre Recorrer ao jornalismo Pra me informar E sempre gostei De falar De me comunicar Sempre demonstrei Apetitão pra isso E eu pus na cabeça E fui persistindo E acabou dando certo Mas assim Eu lembro que Quando eu tava no ensino médio Eu tinha muito amigo Que no ensino médio Aquela pressão Vestibular e tal Muito amigo Que não fazia ideia Do que ia fazer Do que ia cursar E eu tava muito sossegado Muito tranquilo Eu sempre tive A certeza Do que eu gostaria de ser Essa certeza é difícil Porque com a idade Que tem Com 17 Pra 18 anos Você faz um vestibular E ter a certeza Do que você quer Pro resto da sua vida É Fora da curva Então é mais ou menos isso É mais ou menos isso Fora da curva mesmo Porque é muito natural Que as vezes o cara Ele escolheu uma profissão Fez o vestibular E as vezes ali Durante o percurso Durante o curso Na faculdade Ele descobre Que não é o que ele quer Isso é muito comum Acontecer Mas eu não tive Esse problema não Eu tive dificuldade Pra escolher a segunda opção Porque geralmente Quando você vai se inscrever Pro vestibular Você tem que pôr Primeira, segunda opção Verdade A minha dificuldade Foi pôr a segunda A primeira sempre E eu tive muito certo Comigo o que era Legal, mas ainda aqui No SBT Em Aracatuba Você lembra Qual foi a sua Primeira reportagem? Cara, eu comecei no SBT Eu era estagiário E o meu começo Foi muito interessante Assim Eu sempre gostei De perguntar Assim Quando eu tinha dúvidas A respeito daquilo Que eu gostava muito Sempre gostei do jornalismo Eu perguntava demais E foi aí que eu comecei A me descobrir na televisão Assim No telejornalismo Começar a levar em consideração A possibilidade De trabalhar com isso E aí eu me lembro que Às vezes, sei lá Faltava um repórter O repórter estava de folga Enfim Sempre tinha buraco na escala E aí pra não derrubar a pauta Eles falavam o que? Ah, manda o estagiário ir lá Fazer essa sonora Pelo menos Ele pega todas as entrevistas Depois alguém fecha o texto Por aqui E eu comecei indo pra rua Assim Então faltava repórter Eu ia fazer uma entrevista Ah, precisa fazer um povo fala Que são aquelas inquietas Com o povo na rua No calçadão Manda o Lucas lá Vai lá, Lucas Aí eu ia e tal Aí comecei assim Aí você nem aparece Nessa fase Aí você nem aparece Você só vai colher mesmo As imagens Exato Não aparecia Eu saia com o cinegrafista O cinegrafista fazia o trabalho dele lá Eu colhia as sonoras As entrevistas Mas não aparecia Não fazia nada Aí foi passando o tempo Ah, Lucas Vai lá fazer Pode escrever um texto Mas você não vai gravar não Mas só pra gente ver Só pra gente avaliar aí Como é que você vai Aí comecei Aí eu comecei a falar assim Viu Posso sair com as equipes De vez em quando Aí eles falavam assim Não, não tem problema não Vem num sábado aí Sai com a equipe do repórter tal Da repórter tal E aí eu comecei a sair Junto com as equipes Aí eu comecei a ver Como se fazia Então acompanhava A repórter A campo O cinegrafista O começo foi assim Até que um dia Eu fiz uma situação dessa Escrevi o texto Aí falava Grava lá Vamos ver como é que é Não vai pro ar não Mas grava Só pra gente poder testar Pra gente ver se você vai bem Se você leva jeito Gravei e tal Ah, grava uma passagem A passagem é aquela parte Que o repórter aparece na matéria, né? Sim Não vai pro ar não Mas a gente vai avaliar Então assim O começo foi desse jeito Eu acho que foi rápido Mas foi aos poucos É louco isso Mas foi rápido Porque eu comecei na televisão Muito jovem Mas foi aos poucos Porque foi por etapas Então você começa fazendo isso Daqui a pouco você começa Fazendo aquilo e tal Até que eles me permitiram Uma matéria aí no ar Com narração e passagem e tal E aí eu me lembro Que a primeira coisa Que eu fiz efetivamente na TV Foi um quadro Chamado Quero Solução Que na época O Televerdade apresentava Ah, eu lembro disso Lembra? Era um quadro Que a gente ia nos bairros Era jornalismo comunitário A gente ia nos bairros Pra mostrar buraco É, o bicho pegava, né, cara? Mostrar É, mostrar Terreno com mato alto E aí eles me deram Esse quadro assim Ah, Lucas Faz ele E aí comecei a fazer, cara Então assim Eu comecei a fazer Esse tipo de matérias Assim, matérias comunitárias Até que eu me efetivaram Como repórter mesmo E passei a fazer Todo tipo de cobertura De esporte A cobrir a Câmara Municipal Me lembrou O Lucas falando aí Me lembrou O filme do Todo Poderoso, né? O papel do Jim Carrey lá Ele era um repórter Que fazia Essas entrevistas Mais básicas e tal, né? Mas o Lucas foi Foi subindo, né? Na carreira É, o começo O começo era isso Assim, de você Ah, vai lá Porque assim Eu era estagiário, né? Eu não era um profissional Eu era estagiário Então realmente Mas o que eu gosto muito Dessa história E eu conto assim Com orgulho Que eu sempre tive gente Pra acreditar em mim Então assim Eu era um moleque Um estagiário Magrinho, magrinho Um moleque Eu era um moleque De 18 anos Só que ainda assim Eles acreditaram Que eu teria algum potencial Então assim Eu sempre tive gente Pra acreditar em mim Antes de eu mesmo Acreditar no meu potencial Assim, eu acho isso Bacana e agradeço a Deus Porque foram pessoas Importantes Que foram apostando E foram me colocando Ali na Me mostrando o caminho E eu fui seguindo, cara E tem dado certo Graças a Deus Ah, e a rua A rua é uma escola, né, cara? Você fazer ao vivo É uma escola Rapaz É uma escola É um desafio enorme, hein, cara? É, eu concordo É uma escola A rua é uma escola Todo dia é alguma coisa diferente É E não tem um dia Que você não aprende alguma coisa Verdade Verdade Agora eu queria saber de você, Lucas É, como é que foi A sua chegada em São Paulo Sendo você do interior Arassatuba, né? Uma cidade pequena e tal Aí de repente Você tá em São Paulo E trabalhando E como é que foi isso, cara? É, eu Eu quando tava em Arassatuba No começo, assim, eu não tinha muito a ideia Muito a pretensão de sair de Arassatuba, né? Eu nunca tinha cogitado isso Até porque, como eu falei, assim No começo eu achava que eu Que eu trabalharia com rádio Ou com jornal impresso Que era o que eu sempre gostei, né? A TV A oportunidade na TV surgiu E estando dentro dela É que eu me apaixonei Me encampei E decidi seguir Apostar nisso É, mas aí O primeiro grande desafio Que eu tive Foi sair de Arassatuba E ir pra Bauru, né? Porque eu estava em Bauru Antes de vir pra São Paulo E Arassatuba é uma cidade Que deve ter o quê? Uns 200 mil habitantes É, por aí, isso É É uma cidade Não é muito pequena Mas também é muito grande Sei lá, uma cidade média Podemos considerar 200 mil habitantes Sei lá, razoável Sim E aí fui pra Bauru Que é uma cidade que tem Acho que um pouco mais Do que o dobro Então pra mim Foi um choque de realidade Permaneci três anos E eu acho que esse foi O estágio Pro passo maior, assim Porque São Paulo É muito maior do que Bauru E muito maior do que Arassatuba E... Mas ainda assim Você vem com aquele receio Com aquela preocupação Porque é uma realidade Totalmente diferente É... Não só o trabalho A rotina Mas a vida da cidade Ela é mais agitada, né? A cidade por si só Ela te exige, né? Um gasto maior de energia Vamos dizer assim, né? Sim E o trabalho Apesar de ser o mesmo Entre aspas, assim Fui repórter do interior Sou em São Paulo Mas assim É... A rotina do repórter O dia a dia De um repórter aqui É muito diferente Do que eu vivia É... No interior de São Paulo Então até hoje Eu sinto essa diferença Eu vou fazer um ano aqui É óbvio que hoje Eu tô bem mais adaptado Sem muito mais coisas Do que quando eu cheguei Mas é aquela sensação De que eu nunca vou saber tudo E realmente Eu acho que isso vai acontecer Nunca vou saber tudo Eu sempre vou ter dúvidas E receios aqui Ou em qualquer outro lugar, né? Aí, uma coisa interessante Que você citou hoje Na sua live Junto com o Peruca lá É... Você falou de... Que você chegou Você cobria É... As pautas sobre... É... Trânsito, né? É... Eu vim pra... Pra São Paulo inicialmente Pra fazer um... O SP Noir Que era um jornal De prestação de serviços, né? Então a gente tava muito Falando de trânsito Muito falando sobre A vida, né? O dia a dia na cidade Foi o que eu mencionei Assim, você imagina Pra um moleque do interior Chegar em São Paulo E não ter muita noção, né? Do que é isso aqui É porque... É enorme, né, cara? Como é que você vai falar De rua De... De... De falar de zona leste Oeste E... É muita coisa, né, cara? Que... Meu Deus Saber o que que liga o quê, né? Daqui eu vou pra onde Isso Pego a marginal Chego onde Pego o viaduto Vou pra onde Então são coisas Que você vai aprendendo No dia a dia Mas assim O que me conforta É que até quem é paulistano, né? Até quem nasceu em São Paulo Não conhece a cidade Não conhece Nem como, né? Então Não posso exigir isso de mim, né? É verdade Ô Lucas Surgiu uma dúvida aqui Se você puder falar, lógico Qual que é a diferença, então De você fazer a matéria aqui Lá no Calçadão E aí em São Paulo E qual que... Como que você vê essa diferença, assim? Assim, a diferença é na proporção, né? Eu sempre levei com muita responsabilidade Os mesmos desafios Aqui em São Paulo Ou no interior Sempre Querendo fazer o melhor Mas assim A proporção é muito maior, né? A estrutura Os fatos Aqui em São Paulo Por exemplo Eu... Recentemente Eu participei de uma cobertura Que eu jamais imaginaria Que eu fosse participar Que foi a morte do Gugu Foi uma coisa que marcou muito Porque eu sempre fui fã do Gugu Eu acho que todo mundo A grande maioria Sim Eu... Criança Já assistia o Gugu Então sabe quando você Você para pra pensar Você se pega pensando assim É... Rapaz Eu era até esses dias Um moleque aí Que acompanhava o Gugu E hoje eu tô cobrindo a morte dele Então Pra mim é uma coisa assim Muito maluca De você pensar assim Da onde eu estava Onde eu estive Aonde eu tô tendo a oportunidade De estar Então assim Eu acho que O que difere É a proporção Do que acontece Dos fatos aqui Dos locais Onde eu tenho a possibilidade De estar E que eu não imaginava Que poderia estar Então assim Alguns problemas Que tem Arassatuba Buraco na rua Em São Paulo também tem Então beleza É o mesmo tipo De cobertura É a mesma coisa Mas assim Entende Que é uma proporção Muito diferente As coisas que acontecem aqui Aqui em São Paulo Uma chuva forte Ela tem uma proporção Assim Muito maior Muito mais gigantesca Do que por exemplo Numa cidade do interior Apesar de em Arassatuba Em Bauru Também já cobri muitas enchentes Enfim Mas é tudo muito maior É uma coisa impressionante Em São Paulo É tudo 10 vezes mais Assim né Em termos de proporção Quero dizer Não entendi Entendi É uma maravilha Uma coisa Que eu queria te perguntar Eu sei que você Você citou isso Que você sempre quis Ser repórter Trabalhar com jornalismo E tal Mas teve alguma matéria Que você foi fazer Que você deu aquele Nervosismo Falei Poxa Será que Será que eu vou conseguir fazer Tipo Tremeu na base Na hora de fazer Cara Assim É interessante isso Porque Essa sensação Eu tenho até hoje Assim Esse frio na barriga E muitas vezes Essa preocupação Assim O que eu acho Que Acaba sendo um pouco Natural também Porque eu acho Que quando a gente Perde um pouco Desse frio na barriga Desse receio Eu acho que as coisas Perdem um sentido também O excesso O excesso de segurança Faz mal Mas a falta dela A gente tem que saber Equilibrar Mas eu acho Que o que mais Me deixa Sei lá Talvez ansioso Ou talvez com frio na barriga São as participações ao vivo As entradas ao vivo Que é o que eu gosto Muito de fazer Hoje eu faço isso Todos os dias Eu gosto mais Inclusive Eu gosto Dessa adrenalina Do ao vivo Mas eu penso Que seja exatamente isso Porque quando você está ao vivo Você tem várias responsabilidades Você está lá na responsa De trazer a informação De uma forma Que as pessoas possam Te compreender melhor Então você está preocupado Com a maneira Como você vai transmitir Aquela notícia Você está preocupado Também em não cometer Nenhum deslize Porque ao vivo Às vezes você pode tropeçar Tanto na colocação De uma palavra Sei lá Seja inúmeras situações Que ocorrem Você fica preocupado Com o que está Ao teu redor também Porque você tem que estar atento Às vezes Sei lá Alguém invade Acontece alguma coisa inesperada No ao vivo Verdade Então isso tudo Te deixa Eu não sei se a palavra certa Seria tenso Mas te deixa ali Meio que esperto Meio que ligado O tempo todo ali São várias coisas Que você tem para pensar Em fração de segundos Você vivendo Nessa produção E tal Falando de dentro Qual é o maior desafio Da profissão de repórter O que você acha O repórter tem que lidar com isso Isso é uma grande Não sei se dificuldade Mas um grande pesar O que você acha Que é o grande desafio Da profissão de repórter Eu acho que o repórter Ele tem que ter Na cabeça dele Que a principal responsabilidade dele Talvez seja esse O principal desafio É que ele está lidando Com histórias E sempre com histórias Dos outros Então isso é Isso é importante A maneira como você aborda A maneira como você conta Uma história Diz muito a respeito Do teu trabalho O repórter Ele tem que ter Um olhar atento Mas eu acho também Que não pode perder O olhar humano A história Ela tem um lado humano Quem está vivendo ela Também precisa ser respeitado Essa pessoa precisa ser respeitada Desafios Do aspecto técnico mesmo Da profissão Mas assim Aquilo que envolve As tuas emoções E as tuas impressões também Então assim O repórter Ele está na linha de frente Do fato Então ele corre risco Corre A gente está vivendo Um momento Importante para analisar Essa questão Da pandemia Do coronavírus Mudou a situação Nas redações Mudou A gente tem muita gente Trabalhando de home office Algumas pessoas afastadas Porque fazem parte De um grupo de risco As entrevistas Que hoje Estão sendo feitas De uma forma diferente Por meio de videochamada Mas assim Você tem O repórter O cinegrafista Que é o repórter Cinematográfico Enfim Essa equipe Que continua indo para a rua Que continua na linha de frente Porque tem um papel importante Que é tratar essas histórias E trazer a informação De uma maneira Que essa informação Possa servir como remédio também No combate a fake news No combate A essa Essa boataria toda Que acaba Atrapalhando E não ajuda nunca Então assim É muita responsabilidade A responsabilidade Está na linha de frente De conduzir uma história De conversar com as pessoas De colocar as palavras De saber apurar De estar atento De lidar com as críticas também Eu acho que são muitos desafios Bom Dá para perceber Que você realmente É muito apaixonado No que faz Você consegue passar Para a gente Que você É uma pessoa Que é Empolgada Com aquilo que faz Gosta do que faz Eu gosto E assim Para o futuro Você Pensa em Eu não sei Como é que é o processo Dentro da TV Mas Ser o âncora Ou ser algum redator Ou ser algum Chefe do jornal Enfim Tem várias Tem várias Posições Dentro de uma redação Jornalística Tem sim Eu gosto muito De rua Eu gosto muito De ser repórter Eu gosto muito De estar perto Das pessoas É por isso que A quarentena Está impondo Essa dificuldade Pessoalmente falando Porque estou aqui Em São Paulo Por exemplo Num fim de semana De folga Que eu estaria Em Aracatuba Com a minha mãe Por exemplo Com meu irmão Com meu pai Ou ia estar Gravando com a gente Aqui né Juntos Exato Exato Exatamente Perfeitamente Então assim Você vê como é que Como é que isso mudou A nossa vida A nossa rotina Mudou completamente A nossa maneira Nesse momento De pandemia Então assim Eu gosto muito De estar com as pessoas De conversar De trocar ideia Eu acho que a função Básica do repórter É essa aí Está perto da história Mas é Para o futuro É claro que a gente Tem outros planos Outras pretensões Em Baulu Eu tive a oportunidade De apresentar Os jornais lá Eu não era Apresentador fixo Não era titular Eu cobria férias Eu cobria folgas Mas eu fiz o Balanço Geral Que é um jornal É um case De sucesso da Record É um jornal Que tem 3, 4 horas De duração Dependendo da região Jornal longo Que você treina muito O lance do improviso Que você treina A sua habilidade Com a comunicação Fiz o SP Record Também Que era o Jornal da Noite Era não é O Jornal da Noite Mas eventualmente fazia Eu gostei muito Dessas experiências Então no jornalismo É a minha próxima experiência Que eu gostaria de ter Assim que a emissora achar Que eu estou pronto Eu gostaria sim De apresentar um jornal De participar lá dentro Do estúdio ali É Maravilha Muito bom Acho que é isso Acho que a gente tem que Seguir persistindo Que gosta No sonho da gente Com certeza Mesmo que você Goste Da reportagem Você tem que partir Para o futuro Poxa No futuro Eu almejo Estar lá dentro Ou ser o âncora Eu não sei se é o nome Certo o âncora É o âncora Ele é aquele cara Que tem autonomia Para opinar Dentro do telejornal Ah Interessante Quando você fala De âncora Você fala da figura De um apresentador Que tem a autonomia Para dar a opinião dele A impressão dele Do fato Sim Então Quando você vê um jornalista Dando opinião Você pode chamá-lo de âncora É Diferente de um repórter Por exemplo Eu não Eu não coloco As minhas impressões Sim Pessoais Numa reportagem Eu reporto Eu reporto Eu coloco na matéria Aquilo que eu estou vendo Aquilo que está acontecendo Não tem nada De opinião minha Sabe Sim, sim Então é Essa é a diferença Ah, entendi É legal, legal Uma coisa que você citou hoje Na sua live Que eu achei interessante Os seus horários, cara É um negócio Muito maluco, né É maluco, né Você falou que você chega Na emissora Meia-noite Eu chego Eu chego As duas da manhã Eu chego as duas Ah, você acorda Meia-noite, né Isso Acordo Meia-noite Meia-noite e quarenta Cara, que doideira E aí eu vou dormir Umas cinco da tarde Cinco e meia Olha isso, cara Você é louco Quando você falou pra mim Que dormia cedo Eu não achei que era tanto Cara, cedo mesmo Esse jornal da Record, bicho Moço do céu É muito Como é que foi É assim Esse horário que você tem Você citou Faz quanto tempo Que você vive esse horário É um ano Você trabalha assim Vai completar um ano Vai completar um ano É, vai completar um ano Foi também um desafio pra mim, cara Porque É, então Eu fazia em Bauru Da sete a uma, né Sim A gente fazia seis horas de trabalho Aqui são oito horas Ou se precisar ficar mais Fica É claro que o jornalismo A notícia não tem hora Pra acontecer, né Mas você tem cargas horários Aí pra poder Basear, né A jornada Mas assim No começo foi Foi difícil Mas assim Não foi tão quanto Eu imaginava Tanto quanto eu imaginava Achei que eu teria uma dificuldade Assim, de meses Foi a primeira semana Que você fica meio doido Assim, né Que você não tá acostumado A dormir tão cedo Cara, eu trabalho De fim de semana também, né Muitas vezes eu saio aqui Numa sexta-feira Ou num sábado Meia-noite e pouco Tem gente saindo pra ir pra balada Eu tô de terno gravado Pois é, é verdade mesmo Que loucura, cara É muito doido E é ao vivasso E você tem que tá bem, né, cara Porque É câmera na cara ali Como diz o Otávio A câmera Ela te julga Te julga Te julga, rapaz Te julga E às vezes Não lhe faz justiça É, ela só julga Ela não tá nem aí Mas é, cara Tem que tentar dormir bem Assim, eu não consigo dormir Oito horas por noite, né A minha noite começa cedo Mas Se eu tiver dormido Seis, seis horas e meia Já tô bem Já, assim Eu consigo Mas, assim, menos do que isso Você acorda Vagaço Capendo, né É E nesse turno aí Você tem uma pausa Pra, sei lá Um lanche Uma janta Tem isso ou não? Tem, tem A gente tem uma pausa de uma hora Intervalo de uma hora E aí, come aonde? Onde vocês come? Então Não, assim Bom, São Paulo Agora na época de quarentena Tudo fechado Mas em São Paulo Você come até feijoada Três da manhã Se quiser Ah, é No caso de São Paulo Sim, sim Verdade Então você sempre Arruma um lugar Pra poder comer Na própria recorte Tem restaurante também Mas eu imagino Que o Bauru O Araçatuba Se um horário desse Querer jantar Tá frito É assim Você tem que se adaptar Por exemplo Quando eu acordo Sei lá Meia noite Meia noite Quarenta No começo Eu falava O que eu vou comer Meia noite Vou jantar Agora eu vou tomar Um café da manhã Meia noite e quarenta Eu fazia lá Até faço hoje Faço até hoje Faço uma vitamina Uma banana Bato com abacate Que eu gosto Dá uma reforçada Aí dá umas três Quatro da manhã Aí eu tomo um café Vou atrás de um pão de queijo Alguma coisa Mas eu sempre levo Uma banana Uma barra de cereal Uma barrinha de proteína Essas coisas Pra você ir Mantendo Só que Eu almoço cedo Eu onze horas Eu tô almoçando Às vezes Caramba Cara Eu falo que eu almoço cedo Muita gente almoça onze horas É que em Bauru Por exemplo Como eu fazia Até a uma da tarde Então às vezes eu almoçava Uma e meia Duas horas É outra coisa Eu sempre almocei Eu sempre almocei mais tarde Mas hoje Onze Meio dia Eu já tô almoçando Pensando no café da tarde Antes de dormir Loucura Esse horário aí É muito louco É doido Cara É doido E é uma coisa Pra você ficar atento Algumas pessoas Não se adaptam Algumas pessoas Sentem muita dificuldade E isso Reflete até na saúde Mas graças a Deus Eu ainda não tive problema Espero não ter tão logo É uma mudança Muito brusca Na rotina A gente é condicionado Por uma questão biológica Até a dormir Durante a noite Sim É verdade Tem gente em fábrica Trabalhando Eu já trabalhei De madrugada Também Quando eu trabalhava Com área gráfica Então a gente montava Expo Tinha Não sei se você lembra Da época da feicana Nossa Tudo de madrugada Na época dos poços Vocês deviam trabalhar Dobrado Não Trabalhava 24 por 24 24 horas Trabalhando Mas é Isso daí Aí sim Porque não era algo Regrado Era algo esporádico Aí fazia muito mal mesmo Eu passava mal Pra caramba É então Você tem que ir se adaptando Porque o seu corpo Vai sentir realmente Porque não é natural Sim Mas você vai se adaptando E você consegue Algumas pessoas não Isso vai de organismo Pra organismo Não tem um segredo Uma montanha De pessoa pra pessoa Sim Com certeza Com certeza Bom Você falou que fez A matéria do Gugu De repercussão nacional Até internacional Que era um apresentador Um ícone da TV Da comunicação do Brasil Conta pra gente Outras matérias Que você lembre Que seja interessante Ou que foi um choque Pra você Enfim Esse tipo de matéria especial Assim Que outras você lembra Aí pra gente É Aqui em São Paulo Recentemente Teve uma chuva Muito forte Que parou a cidade Acho que foi a pior chuva Dos últimos anos Aí Que transbordou Os rios transbordaram Que muita gente Ficou debaixo d'água Muita gente perdeu tudo São Paulo Literalmente travou Parou Você tem uma ideia Naquele dia Eu entrei Normalmente às duas da manhã A chuva foi começar A se intensificar Mesmo era por volta De umas cinco Cinco e pouco E a gente começou A intensificar Essa cobertura Eu só consegui chegar Na minha casa Às cinco da tarde Porque Meu Deus Você dormia Exato Porque você A gente trabalhou Aquele dia O dia todo Alguns profissionais Tiveram que dobrar Eu por exemplo Tive que dobrar Por quê? Porque a gente Tava numa situação Que a cidade toda Tava lagada Quem estava na Record Não conseguia sair Pra ir embora E quem tinha que chegar Não conseguia entrar Então Ter que cobrir o pessoal Da tarde No caso Exato Eu já tava na rua E eu não conseguia Entrar na Record E a gente Tava na rua Quem tava lá dentro Não conseguia sair O jornal no ar A gente tendo que Prestar serviços E foi uma loucura Aquele dia E eu senti um pouco Na pele O que que São Paulo Passa Toda vez que chove Muito forte É claro que Pra mim Aquela realidade Era diferente Nunca tinha passado Por nada semelhante Mas isso me fez Refletir também Como sofre Muita gente Em São Paulo Principalmente Aquelas pessoas Que tem menos Condições Porque eu ainda Sabia que eu tinha Um apartamento Pra chegar Tinha uma cama Pra dormir E muita gente Naquele momento Pouco tinha Tinha perdido A gente Chega até Refletir A respeito disso O lado Humano Também fala Muito alto Então aquele dia Também foi Um dia De uma cobertura Muito intensa Exaustiva Fisicamente falando Psicologicamente falando Meu Eu moro Perto da Record Eu moro Sei lá Uns 3 quilômetros Da Record É perto Eu tive uma dificuldade Pra encontrar Uber Naquele dia E quando eu encontrei Uber com muito custo Ah imagina Cara Tudo conspirando contra Eu não conseguia Uber O dia inteiro Trabalhando O celular Já pra acabar A bateria Eu sem carregador Falei Meu Deus do céu E aí Imagina o desespero Que vai dando E aí Quando eu consegui Entrar no Uber Levei uma hora Quase pra chegar Na minha casa Que é aqui do lado Praticamente Sabe Cara Que loucura Então foi um dia Que me marcou De fazer Eu tiro Eu tiro Adiante Daquele cenário Terrível Que é Aquilo é um cenário De guerra Sim Então assim São experiências Que a gente vai guardando E vai enriquecendo Profissionalmente Mas também como pessoa Porque eu fico pensando Que se não fosse Pela minha profissão Eu jamais pisaria Na Cracolândia Talvez Jamais Teria a chance De ver de perto O que é aquela realidade E a dificuldade Que é Pra que aquele problema Seja resolvido Então são experiências Que vão marcando a gente É porque até então A gente vê tudo de longe Tudo na televisão Quando você sente na pele Esse contato próximo É uma coisa bem marcante mesmo É outra coisa Verdade Bom Lucas Agora mudando aqui um pouco O nosso rumo Da nossa prosa Eu acredito que Pela sua profissão Logicamente Você deve ter Muita história engraçada Fazendo matéria ao vivo Por exemplo Deve ter muita coisa aí Conta algumas histórias Pra gente aí Engraçada Que você já passou Algum perrengue aí É o ao vivo Sempre traz surpresas Né Eu passei Eu passei ontem isso Ontem teve uma situação Interessante Ontem a gente tava Cobrindo aqui É uma operação também Da polícia Pra prender homens Que cometeram Violência doméstica Né Violência contra a mulher Violência contra a criança Uma grande operação Aí Um cumprimento De 120 mandados de prisão Prisão preventiva Inclusive Tinha gente com Outras condenações Outros crimes aí Na ficha Foi uma grande mobilização E aí Eu tava Em frente ao DHPP Né O Palácio da Polícia Civil De onde a operação saiu E onde a operação terminaria Os presos seriam levados Pra lá Num primeiro momento E aí a gente tava Eu tava com uma A outra repórter Tava acompanhando A abordagem da polícia Então a gente tava Com duas equipes Nessa história O helicóptero Então tava A Maria Carolina Num ponto Né Nas abordagens E eu ali na frente Da delegacia Num determinado momento Aí os presos Começaram a chegar E tal Num determinado momento O que que a gente fez É Eu Eu tive que entrar Pro Rio de Janeiro Também né Pro Balanço Geral Do Rio de Janeiro E aí eu tava Plugado já Com o ponto Já ouvindo o Rio de Janeiro Conversando com Com o Rio de Janeiro Não estava ao vivo ainda Tava conversando Com a coordenação de link Estava pronto Pra entrar já E sem o retorno Do Balanço Geral De São Paulo Porque naquele momento Já tava pro Rio E aí cara Naquele exato momento Chegou um preso O Sinegra Ele já Foi né Na direção da viatura E tal Só ele tava com o retorno Do programa Aqui do Balanço Geral Só ele Ouvindo O apresentador Ouvindo A coordenação aqui De São Paulo E aí quando eles Viram lá Lá na central Quando eles viram a imagem O apresentador O Zucateli Chamou a imagem né Chamou a imagem Só que eu não estava ouvindo E aí ele falou Tá chegando preso Agora tá chegando preso O Lucas Carvalho Tá lá O Lucas tá me ouvindo E eu não tava ouvindo O cinegrafista O cinegrafista O cinegrafista Que me deu um toque Assim Fala Começa a falar Ele tá me chamando Ele tá me chamando E aí o cinegrafista Fala Só fala E aí eu comecei a falar Né Olha Nesse momento Preso chocando Comecei a falar E tal Só depois Que eu já tinha falado Que eu tinha passado A notícia E tal Tava sem o retorno Sem o ponto Que eu fui entender O que realmente Tinha acontecido Deixei o Rio de Janeiro Pra lá E comecei a falar Hoje é esse aqui O assunto que São Paulo Escolheu Porque a praça Manda vários assuntos Daquilo que tem E São Paulo escolhe Aquilo que Que acha que é mais Interessante Pro jornal Eu saí com um assunto E já tava me posicionando Tava pronto Pra falar A respeito desse assunto Só que aí No meio desse Desse caminho todo Alguma coisa Deu errado Que São Paulo Trocou o meu assunto O assunto da minha entrada Trocou E isso Nossa E isso não chegou Pra mim Pelo menos Não há tempo Meu Deus do céu E aí o apresentador Olha Isso, isso, isso Aconteceu Tá não sei o que Vamos ao vivo Falar com o repórter Lucas Carvalho Lá em Bauru Bom dia Lucas Eu não fazia ideia Do que tava falando Não fazia ideia Qual foi a minha reação Eu tive poucos segundos Pra pensar Eu não respondia Fingi que não tava ouvindo Boa sacada Boa, boa Olha cara Mas assim Mas aquela história assim Você tem que fingir Que não tá ouvindo 100% Porque assim É muito automático Quando o apresentador Fala com você E você ouve o teu nome Você balança a cabeça Sim Eu tive que me fazer De morto ali Eu fingi que não era comigo Aí eu olhava pro lado Pra ele ver Que eu tava aéreo Ele falava Acho que o Lucas Tá com problema De sinal Acho que ele não tá me ouvindo Daqui a pouco A gente volta com o Lucas Olha cara Tá vendo só Profissional é isso aí Entra aí cara Nem que eu ia falar Pro cara Eu não faço ideia Do que é isso Que você tá falando Com licença Só um minutinho Qual que é a pauta Mesmo por favor Não dá Aí eu expliquei Falei Olha gente Tive que fingir Que não tava ouvindo Porque aconteceu Alguma coisa No meio do percurso Realmente Houve uma falha Trocamos o assunto Aí depois Eu entrei Pra falar Do assunto Que realmente Era pra falar Pô cara Isso aí Isso aí É vivência Da profissão Tá vendo Você tem pouco tempo A pensar Foi a única coisa Que eu imaginei Falei Bom problema técnico Acontece direto Então mais um Não vai ter problema Esse é o grande lance Né cara Você pensar em segundos Né Cara Então é isso No ao vivo Você tem poucos segundos Caramba Cara Que desafio Você criou na minha cabeça Agora que metade Dos problemas técnicos É porque o repórter Não foi informado Da pauta Mas assim Não é isso Mas é uma bengala Pra gente usar Numa situação dessa Com certeza Com certeza É porque Senão fica muito Fica muito feio Né Apesar da culpa Não ser sua Né Sim É uma falha Aconteceu Acontece Mas fica muito Muito feio Falar pro cara Falar Olha na verdade Não é disso que eu vou falar Né Olha Não sei Não tem jeito Cara Você já ia entrar no YouTube Já naqueles falha de repórter Lá Isso Escapei Né Com certeza E assim O lance do ao vivo Cara Às vezes você fala Você tá no ao vivo E às vezes você acaba falando Algumas besteiras Assim né Você fala algumas coisas Que Você comete alguns deslizes No ao vivo Né Então assim Eu tenho um pouco de dificuldade De aceitar isso No sentido de que A gente sai pra trabalhar Pra fazer tudo o mais perfeito Possível Né Mas Ninguém é perfeito E você tá sujeito a errar De falar alguma besteira ao vivo Porque o ao vivo Ele é diferente Né E é o que eu falo Assim Só erra quem faz o ao vivo Né É lógico Você não faz Não tem jeito Vamos levar isso como aprendizado Aí né Tentar melhorar Tentar não errar Porque Ninguém quer errar Né Todo mundo Acorda todos os dias Pra entregar o teu melhor Né É verdade O William Bonner Erra direto Os grandes nomes do jornalismo erram O que eu não vou errar Que isso Bom é isso aí Estamos terminando o Votcast Infelizmente o nosso programa chegou ao fim Mas não fique triste Porque você ainda pode nos acompanhar Lá no Instagram Onde você vai encontrar Todo o nosso conteúdo E ficar por dentro De todas as novidades Do nosso programa E também estamos disponíveis Lá no Google Podcast Onde você pode baixar esse programa E ouvi-lo a hora que você quiser Além do nosso site www.votcast.com.br E se você que está nos ouvindo aí Gostou do programa Quer mandar um salve aqui Uma mensagem pra nós Mande um e-mail pra gente Qual que é o e-mail, Otávio? blablabla Arroba Votcast.com.br É isso aí blablabla Arroba Votcast.com.br E eu quero aqui agradecer hoje O nosso convidado Lucas Foi um prazer Falar com você Cara Satisfação mesmo Cara Prazer foi meu Obrigado Obrigado aí Vinícius Otávio Obrigado pela oportunidade aí Pelo convite Fiquei muito feliz Feliz demais De ver Esse trabalho de vocês Dando super certo Vocês que são de Aracatu Uma cidade que eu amo demais Que eu gosto muito Estão fazendo um belíssimo trabalho Obrigado mesmo aí Pela consideração E de uma próxima oportunidade Estarei aqui com certeza Porque foi muito legal o papo Valeu mesmo Opa Bacana Opa E é isso aí O Instagram do Lucas Vai tá aí no link da postagem Então vai lá Dá uma view pro site Vai lá ver o Instagram do Lucas Que tá muito legal É visita lá Dá uma moral pra gente lá É Com certeza Valeu TV Exatamente Pra você que tá nos ouvindo aí Que gosta dessa profissão O Lucas põe o dia a dia dele lá É Isso que é mais legal Vídeo Bacana Muito legal E é isso aí Obrigado ouvinte E Quem entrevista os entrevistadores É o Votcast Então Foi uma resposta aqui hoje O cara aí O cara fala bem Fala demais até Fala ao vivo A gente Quem é a gente Otávio A gente A gente entrevista os entrevistadores Olha aí O cara Que responsa Valeu Lucas Brigadão Abraço Valeu gente Obrigado E é sobre esse trabalho Que nós vamos falar com Lucas Ferreira Ô desculpa Ô senhor Desculpa Lucas Esse também é uma tradição Do podcast É Errar o sobrenome dos outros Desculpa Desculpa É Esparte ou não Aí já tem umas 5 gravações Do Vinícius Ai senhor É É dislexo Dislexo Bora lá E hoje vamos falar com Lucas Carvalho Tudo bem Lucas Pode E hoje vamos lá E hoje vamos lá